Ó senhores, aqui é uma CG150 2005, certo? É essa. E o seguinte, esse modelo aqui é o mesmo modelo que é justamente o da 2004-2008. Mesma coisa da NX-R Bros 2004-2008. O seguinte, ele chegou dizendo que a bateria está descarregando, certo? Aí ele pediu para dar uma carga, eu dei uma carga de duas horas, certo? Pediu para me analisar se a bateria está boa ou não. Observe aqui o teste da bateria. Aqui ó, deixa eu tirar aqui o brilho do celular para poder ficar melhor a gente visualizar. Pronto. A garra preta no negativo da bateria, a garra vermelha no post da bateria. 13 volts, certo? Eu dei duas horas de carga, esperei meia hora poder colocar no canto e executar o teste. Vamos lá. Aqui ó, voltagem da bateria, aí ok. Aí fora do veículo. Certo? Aqui ó, ok. Bateria comum, CCA, sem a pé e testando. E olha aí ó, bateria boa. Está com resistência de 14.6 miliohms. Carga 100%, 13 volts. Saúde da bateria 100%, 199 pico de CCA, certo? Ok, então a bateria está ok. Agora vamos fazer o teste do sistema de carga dela, certo? Vamos lá. Aqui ok. Do carro, teste de carga. Certo? Aqui. Agora nesse teste aqui, certo? Vamos voltar aqui, para mim executar o teste corretamente. Aqui só um instante. Vamos voltar. Seguinte, para poder executar esse teste, eu primeiro tenho que funcionar a moto. Acionar aqui o teste de carga. Ele vai fazer a leitura que está inicialmente apresentando a carga. Depois, irá pedir para mim poder acelerar em média de 2.000 e 5.000 RPM. Só que eu vou acelerar em torno de 4.000 a 5.000 RPM, por causa que é na motocicleta. Certo? Aí ele vai me dizer se está fluindo a carga ou não para a bateria. Ok? Para isso, eu vou ter que pegar aqui o punho, segurar aqui a acelerar e segurar o celular. Só que eu vou ter que, aqui ó, botar o suporte. Para poder eu acionar o botão na hora que eu começar a acelerar. Para poder eu executar o teste. Então, eu vou deixar aqui, gravando aqui no suporte. Certo? E mostrar esse detalhe do teste. Então, vamos lá. Aqui, ó. Deixa eu organizar aqui. Pronto, aqui, ó. Agora eu vou funcionar a motocicleta. Certo? Vai em funcionamento. Ela está funcionando, ó. Certo? Agora eu vou botar para verificar o teste. Vai fazer a leitura da voltagem que está na bateria, indo para a bateria. Ok? Agora, quando, ó, pedir para poder eu assegurar o acelerador em média de 2.500 RPM, certo? Eu vou assegurar acima disso, na média de 4.000 a 5.000 RPM. E apertar ENTER aqui. Ela vai justamente fazer a leitura do quanto está indo de carga para a bateria. Se realmente está fluindo a corrente elétrica. Vou acelerar agora, ó. Na média de 5.000. APRT ENTER. Pronto, ó. Aqui mostrou. Que não está tendo fluxo de corrente elétrica. Não está fluindo carga para a bateria. Por quê, ó. Aqui ele fez o carregamento... Ele fez a verificação que está a 13 volts, certo? Isso aumentou, ó, 9 milivolts de voltagem para a bateria. Então, quer dizer que não tem fluxo de corrente elétrica. Onde ele mostra aqui, ó, sem saída de carga para a bateria, certo? Agora vamos verificar onde está o problema. Aí, senhores. Nessa motocicleta aqui, o defeito pode estar em vários cantos. Pode estar no relé de partida. Pode estar no estator. Pode estar no fio branco para o regulador-retificador. Pode estar no fio vermelho que sai do retificador para o relé de partida. Ele vem para cá e passa para o cabo positivo e vem para cá. Pode estar no aterramento do retificador, certo? Pode estar no retificador. É onde tem que verificar passo a passo, certo? Para poder identificar o real defeito, certo? Eu vou aqui encontrar o defeito e mostrar para vocês, ok? Eu tenho vários vídeos aí mostrando como fazer o teste do estator, como fazer o teste de continuidade do retificador, da fiação, certo? Tenho vários vídeos mostrando esse espaço a passo. Aqui eu vou encontrar o defeito e mostrar para vocês, certo? O antes e o depois, usando essa ferramenta aí para poder testar a bateria e testar o sistema de carga, se está fluindo ou não para a bateria, ok? Vamos aqui desmontar as cadernagens e fazer a verificação do estator, ok? Vamos lá. Ó, senhores, fazendo as verificações aqui de resistência, de voltagem e continuidade dos fios, quando cheguei aqui no conector do regulador retificador, tinha um fio aqui já feito a reparação, ó. O fio verde aqui se rompendo e muita sujeira aqui no conector do regulador retificador, ó. Olha aí, ó. Certo? Então, provavelmente, vai ser sujeira aqui no conector do regulador retificador, certo? Ou mesmo essa fiaçãozinha aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma reparaçãozinha aqui nesse conector e fazer a limpeza no conector do regulador retificador e voltar a fazer o teste, certo? Vamos lá para essa reparação aqui. Pronto, senhores, ó. Já fiz a reparação lá no conector do regulador retificador. Já fiz a limpeza no conector do regulador retificador. Então, agora vamos fazer o teste, certo? O moto está funcionando. Garra preta no negativo. Garra vermelha no positivo. Certo? E agora eu vou colocar aqui no suporte para poder a gente visualizar que eu vou ter que apertar o enter aqui para poder a gente fazer o teste com a metadeira, certo? Então, deixa eu colocar aqui. Pronto, ó. Aí, observe aqui, ó. Certo? Voltagem da bateria. Observe que ela está gerando agora, certo? Olha aí, ó. 3,4,5,4,2, certo? Ok, está gerando já. Mas vamos lá para o teste de carga, ó. Ó. Aqui, ó. Voltagem da bateria dentro do carro. Teste de carga. Certo? Vai fazer a leitura aqui inicialmente. Ok. Agora vai mostrar para poder acelerar, certo? Ó. Agora vamos acelerar. na média aí de 3.000 a 5.000 RPM, segurar, e agora aperto o ENTER aqui, olha aí senhores, inicialmente estava com 13.1V, quando eu acelerei na média de 3 a 5.000 RPM, 14.1V, agora sim está gerado corretamente, então com essa ferramenta você consegue analisar se o sistema está fluindo ou não. Quando ela vai mostrar que não tem alimentação nenhuma, pode ser várias coisas, é onde você tem que ter o conhecimento de analisar lá o estator, resistência, voltagem, quantidade dos fios, fazer o teste lá no qualificador, fazer o teste no conecto do qualificador, fazer o teste no relé de partida, na bateria e assim por diante. A ferramenta vai te mostrar que tem algo errado, você tem que procurar onde está o defeito, certo? Mas aqui a ferramenta vai te direcionar, certo? Que tem algo de errado no sistema de carga, ok? É onde você assistindo os vídeos do Ivan Modo Show, você aprende a analisar todo o sistema, verificar o estator, verificar o relé de partida, verificar o retificador, a fiação, certo? Tudo no passo a passo. É só vocês procurarem aí vídeos do sistema de carga da CG150 2004-2008, que vai ter vários vídeos ensinando a mostrar como fazer o teste de corrente, de voltagem e tudo mais, de resistência, certo? Então, o defeito aqui da moto somente sujeira no conector do relé de partida e a fiação parcialmente rompida. Show! Show!